Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 28 de agosto, é segunda-feira. Hoje a igreja celebra a festa de Santo Agostinho. Santo Agostinho não deixou passar em branco a hora da graça de Deus na vida dele. Depois de levar uma vida pouco edificante, no meio do pecado, fazendo muitas coisas erradas, Agostinho converteu-se aos 32 anos de idade, depois de muita oração da sua mãe, ele se converteu, recebendo o batismo das mãos de um santo. Olha que legal, Santo Ambrósio. Tornou-se depois então sacerdote, depois foi ordenado bispo de Ipona, onde hoje é a Argélia. Ele era muito inteligente, trabalhou incansavelmente, combatendo heresias e desvios na igreja e na sociedade. Também escreveu muitos livros e amou apaixonadamente a pessoa de Cristo e a ele serviu generosamente. Santo Agostinho lá do céu, rogai por nós que ainda caminhamos aqui, às vezes nos perdemos em tantas coisas, mas interceda por nós o Senhor que foi um grande convertido, um santo, um grande santo da igreja católica. Também queremos fazer juntos a nossa consagração a Nossa Senhora do Rocio, nossa mãe rainha e padroeira. Nossa Senhora do Rocio, rainha do céu e da terra, padroeira do Paraná, Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados. Por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva. Com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzir a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida. Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Teça sobre você, sobre a sua casa. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.